Mas é verdade, viu? O programa ficou maior de idade e aí um canal de TV foi lá e... Estamos falando de casos de família, gente. Olha só, esse programa da SBT, que tá aí, ó, 18 anos aí, já tá maior de idade já. É, bora fazer festa. Bora fazer festa, mas o conteúdo não é nada maior de idade, não. Era só treta, barraco. Meu Deus, você tá falando de corrada e bomba. Você tá falando de qual programa? O caso de família. Casos de família? Oxe, você não lembra? Imagina. A Cristina Rocha, às vezes ela tinha que gritar, falar, ô pessoal aí, vamos parar. Mas olha só, o caso de família, gente, pra quem não lembra, começou em 2004 lá na SBT com a Regina Volpato, lembra? Ela falava toda assim. Eu não lembro da cara da Regina Volpato, acredita? Ela era tão calminha. É. E ela falava assim, bem calminha. Até explicado que ela saiu. Ela é muito calminha, que nem eu, assim. Ela foi minha crush já também. Ela foi essa crush? Eu acho que ela foi crush de todo mundo, né? Ou mulher bonita, pelo amor de Deus. Muito bonita. Como que é, você é linda? Regina Volpato. Regina Volpato. Isso. E ela falava super baixinho no programa, aí vinha a doutora Anaí, que dava dicas, né? Falava, ai, você devia perdoar a sua mãe, não sei o que, não, não, não. E aí a mulherada toda assim, que que vai perdoar a minha mãe, que 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 vai perdoar a minha mãe, que 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 vai perdoar a minha mãe, que que não vai perdoar a minha mãe, não. Não, e tem outro lá. Aí virava aquele barraco. É porque eu quero ir pro baile funk e ele não deixa. Cadê ele? Manda ele entrar aí agora. Nossa, é verdade. Ai, gente, aí depois vem a Cristina Rocha, né? Assumiu o programa em 2009 e desde então a Cristina Rocha tá lá separando as tretas lá e tudo mais. Aí o SBT, então, vai tirar do ar e vai colocar novelas. Vai começar a reprisar novelas. Que não vale a pena ver de novo, só que do SBT. Exatamente. Isso. A gente ainda não sabe quais novelas vão pro ar. Quer que eu te cito algumas? Lá vem. Será? Marimar, Maria Mercedes, Maria do Bairro, Usurpadora, Usurpadora, Ficel, que era sucesso. Carinha de anjo. Carinha de anjo. Ah, Carinha de anjo tem na Netflix que passa hoje em dia. Olha só. Rebelde. Rebelde. Carrossel. Carrossel, essa é boa também. Embarquei nesse carro. E aquela lá da Mili lá? A Chiquititas. 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 Eu assistia uma que tinha a bolsa amarela, a menina da bolsa amarela lá. Aí esqueci, faz tempo. É coisa de adolescente no banheiro. Bolsa do meio do banheiro, bolsa amarela. Não, não é isso não. Mas olha só, gente. A Cristina Rocha ainda tá com um contrato com o SBT. Então a gente não sabe ainda qual vai ser o destino dela. Talvez eles coloquem ela pra apresentar outra coisa, né? Ou podia fazer um puxadinho ali no outro programa e colocar parte do caso de família. Isso é legal também, hein? Ou ela vai parar lá naquele programa lá do SBT, que a Lívia Andrade fazia parte lá. Jogo dos Pontinhos? É, não sei. Não. Sabe o que pode ser também? O quê? No ratinho já, o pau não quebra lá no DNA. Ah. Então já podia emendar ali e ser casos de família. Tamo junto na Band FM. Band FM.